Pastor, e aqueles pecados que eu não venço de jeito nenhum? Muitos me perguntam, pastor, há dois, três anos, cinco eu estou caindo nesse mesmo pecado, como é que faz? Qual que é o pecado? Ah, toda vez que eu vou no meu quarto e ligo o computador, eu caio com pornografia, eu oro, jeju, oro, jeju, Deus não me confere graça para vencer, querido, há casos que a causa de você cair, não é porque você é ímpio, não é porque você não converteu, não é porque você é sujo, há casos que você vai ter que erradicar a causa desse pecado, você vai ter que tirar, olha o que Jesus diz, se o teu olho te faz pecar, ora para ele não fazer pecar, Jesus não disse isso, se a tua mão te faz pecar, põe uma luva, ora por ela, pinga colírio no olho, passa esmalte, se o teu olho faz pecar, neste caso, este tipo de olho aí, tem que arrancar, se a tua mão te faz pecar, tem que cortar, o que que significa? Vou dar um exemplo, tem muitos jovens que eu aconselho, e tem um jovem que todas as vezes que vai para perto do computador, cai com pornografia, aí vai de novo, cai com pornografia, eu não devo ser salvo, o Espírito Santo não deve habitar em mim, mas não é possível, eu falei, não, sabe o que acontece? Vamos substituir o computador, por uma mulher nua, imagina que quando você está subindo a sua casa, tem uma mulher sentada na cadeira e nua, há alguma condição, de você, hora que subir, ver ela sentada na cadeira nua, não sentir nada? Não, é impossível, todas as vezes que você subir e olhar para aquela mulher nua, você vai pecar, agora você está orando há dois, três, cinco, dez anos, para subir lá, olhar para a mulher nua, e não sentir nada, isso não vai acontecer, porque é biológico, fisiológico, então qual é a maneira de eu vencer pastor? mulher nua, deu fora daqui, responde 80% dos problemas da maioria aqui, na imoralidade, tira esse computador de lá, qual a possibilidade de você pecar e todo dia subir e ter uma cadeira vazia? quem cede ao gosto por cadeira? é assim, se aquela funcionária está balançando, mexendo com você, não adianta orar meu irmão, para vencer, mande ela embora, se naquele trabalho você está em setores que fazem você pecar, saia desse emprego, se você tem algum objeto, roupa, que leva ao pecado, retire esse objeto, essa é a maneira de vencer, é igual os casais de namorado, ô pastor, a gente quer viver uma vida santa, mas a gente cai, pastor eu cabo, eu me excedo, cometo lascívia, quanto tempo você está? vai três anos que eu estou, mas a gente não consegue ser santo, pastor ajuda a gente, tá, ajuda, como que vocês namoram? olha, a gente sai de carro junto, namora no quarto junto, fica sozinho junto, aí está orando para não cair? é, impossível, agora eu vou te dar a estratégia de como ficar santo, como? nunca mais entra no carro sozinho com ela, nunca mais fique sozinho com ela, nunca mais toque nela, agora você vai ser santo, como é que um homem vai tocar numa mulher e não vai sentir nada? como é que um homem vai ficar num carro com uma mulher e não vai sentir nada? como é que um homem vai ficar num quarto com uma mulher e não vai sentir nada? é impossível, esse tipo de santificação para ser executada, algo tem que sair, olhos tem que ser arrancados, mãos tem que ser cortadas, eu queria que Deus me desse graça para vencer, Deus não deu graça para vencer, corta a internet, tira o computador, amputa a mão, pronto, assim você não vai pecar, essa é a maneira, não, eu quero que ele fica lá o computador, e eu não quero sentir nada, Deus não te deu essa condição, vai para outra, retira isso da sua vida, você está tentando lutar com algo, e está perdendo por falta de sabedoria. e aí, você está perdendo por falta de sabedoria, wageluru, e aí, você está perdendo por falta de sabedoria, Obrigado.